VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Administração Marketing Conhecer o composto do marketing, preço e produto. À direita para a esquerda a professora Cristiane Costa. À esquerda a professora Daniela Glaete. Ao centro o professor Carlos Lapenda. Descrição da professora Cristiane Costa Ela está sentada, olhos castanhos, cabelo longo, na altura do ombro. Usa óculos, está com vestido florido, com o celular na mão. Descrição da professora Daniela Glaete. Ela é branca, está sentada, é loira, cabelo na altura dos ombros. Olhos claros. Usa óculos. Veste blusa e calça preta. Está com o celular na mão. Descrição do professor Carlos Lapenda. Ele é branco, está sentado, olhos castanhos, cabelo liso, preto, curto. Usa barba grisalha. Veste camisa manga longa, rosa. Calça azul marinho. Está com o celular na mão. Olá estudante, eu sou a professora Cristiane Costa. Estamos iniciando a competência 2 do disciplina de marketing. Hoje, vamos fazer um bate-papo com a participação da professora Daniela Glaete e do professor Carlos Lapenda. Nessa competência, nós vamos abordar dois importantes compostos do marketing, produto e preço. Professor Carlos, para a gente começar essa conversa, o senhor pode definir para a gente o produto? Produto, estudante, é tudo aquilo que é oferecido ao mercado para satisfazer a necessidade ou o desejo. Isso. E o produto, hoje em dia, ele pode ser classificado em produto tangível e produto intangível. Não é isso, professor Carlos? O produto tangível é aquele que a gente tem como avaliar no primeiro momento. A gente tem como pegar, é mais concreto. E o produto intangível é aquele que a gente sabe que não tem como avaliar, que é um serviço. Professora Daniela, quando a senhora se refere à questão desses tipos de produtos, a senhora está se referindo à questão da durabilidade? É, professora Cris, a gente está se referindo não só à tangibilidade, mas em relação à durabilidade, né? O produto, ele pertence e é dividido em três categorias. De bem, né? Que produto é um bem. Seria bens duráveis, bens não duráveis e o próprio serviço. Bens duráveis são aqueles que são consumidos há um longo período de tempo. Não é isso, professor? É isso, podemos dar um exemplo de um eletrodoméstico, um automóvel, né? Ou até mesmo o que a gente chama, até roupa, pode ser. Que são aqueles bens que a gente não está comprando com muita frequência. Já os produtos de bens não duráveis são aqueles que são consumidos mais rapidamente. São aqueles que a rotatividade é maior. Como, por exemplo, um alimento... Produtos de limpeza. Beleza! Isso aí são produtos que têm uma rotatividade. E a questão do serviço? Como é que a gente pode abordar isso? O serviço, ele agrega valor ao produto. O serviço, ele é tido como ato de desempenho de quem presta o atendimento. O serviço, ele é inseparável, é intangível, né? Que a gente chama. É variável e o serviço também é perecível. Ele não pode ser guardado, ele deve ser estocado. E o serviço também, ele agrega realmente valor à empresa, né? É fideliza. A fidelização vem muito também da prestação de serviço. Podemos citar um exemplo de serviço, professora? É um exemplo de colégios. Isso. É uma prestação de serviço, né? Lavanderias, lava-jatos. Esses exemplos são serviços. Ok. E você, estudante, não esqueça que essas e outras informações estão contidas no seu e-book. Mas vamos continuando. Em relação ao produto, a gente não pode deixar de mencionar aquilo que dá identidade a ele. Que é em relação à marca, à embalagem, ao rótulo, né? Professor Carlos, o senhor poderia esclarecer um pouco mais esses conceitos? Marca é o elemento mais forte do produto, né? Em algumas situações, ele é sinônimo do produto. Podemos dar um exemplo? Omo. Omo é a marca. O produto é o sabão e o pó. Isso, professor. E só complementando também um pouco da sua fala em relação à marca. A marca é o quê? É um símbolo, é um signo. Ela vai identificar o produto. E a marca, ela serve para, além da identidade, ela serve também para a associação de imagens. Como você citou, por exemplo, o produto Omo, né? O Omo, ele é um produto sinônimo de categoria. O que significa isso? É quando o produto, ele perde a fórmula e passa a ser a marca. Por exemplo, é muito comum de a gente ir no supermercado e dizer assim, vou comprar leite moça. Deve dizer, vou comprar leite condensado. Ninguém compra leite condensado. Ninguém compra gilete. Todo mundo compra a marca, não compra a marca. Professor Carlos, com relação à embalagem, o que o senhor pode falar um pouquinho mais para a gente? Estudando em embalagem, antigamente, era somente para armazenar o produto. Servia para armazenar o produto, né? Um exemplo era os mercantins, as vendas, onde o produto ficava por trás das prateleiras, né? E ali chegava o cliente e solicitava, por exemplo, um quilo de feijão, um quilo de arroz. E ali colocava dentro daquelas embalagens e o cliente levava aquilo para casa. E as necessidades, hoje em dia, do consumidor, ele está tendo esse privilégio de ir ao supermercado. A embalagem ficou um forte aliado em relação à concorrência, né? A embalagem não é importante porque a embalagem agrega valor ao produto. Muitas vezes o cliente não compra pelo produto que está ali dentro, mas como a embalagem chama tanto a atenção dele, ele leva aquele produto para casa. E uma coisa que é importante nós falarmos em relação à embalagem é esse movimento de apelo às questões ambientais, né? Quando a gente trabalha com as questões dos refis, grandes empresas como Natura e grandes empresas também. A Coca-Cola que hoje está utilizando aquela Coca-Cola retornava, se preocupando com o meio ambiente e as questões socioambientais. Isso. E o rótulo, professor? Rótulo, ele tem uma grande atribuição, certo? Hoje em dia nós podemos dar um exemplo é do código de barras, que está atrelado justamente ao rótulo. Onde facilita para fiscalização, estoque, armazenamento, tudo isso? Isso. Inclusive o código de barras tem sido uma ferramenta muito importante na questão de logística, armazenagem, estocagem. A questão da velocidade que vem ganhando. As informações. As informações e da precisão de produto. Quando ele vem com o código de barras, mais dinheiro é menor. E aí quando o professor Carlos fala a questão dos mercantins e desse movimento que ampliou as informações, nós não podemos esquecer de falar de preço. Isso aí. O preço certamente ele vem acompanhando esse movimento, não é professora? Com certeza. O preço ele é o valor monetário expresso associado a uma mercadoria ou serviço. O preço ele acaba sendo um dos quatro P's de marca que gera receita e o preço ele muda no tempo real. Através do preço eu vou analisar também o que é que meu concorrente está fazendo. E o preço ele tem que estar associado às mudanças no cenário do mercado. Que preço eu vou colocar na nossa economia? Mudanças constantes. É por isso que fala o tempo real. Ele é um dos quatro P's que gera essa questão de mudança, né? De quatro P's. E também percebe-se que 14% de toda a compra que é feita, uma dessas se deve à questão de preço. O consumidor ele quer saber realmente o preço também, na hora que ele vai comprar o produto. Isso. E com isso, chegamos ao final do nosso bate-papo, agradecendo a participação da professora Daniela Glaer. Obrigada. Do professor Carlos Lapinda. Lembrando, estudante, que essas e outras informações estão contidas em seu e-book. Nos veremos na próxima competência. Tchau, tchau. Tchau. Som direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Interpretação de Libras Isabela Araújo Carneiro Rodrigues Audiodescrição Jonara Medeiro e Siqueira Edição Victor Lins Professor Autor Cristiane Costa Daniela Glaute Carlos Lapenda Design Educacional Desiane Gomes Bazante Coordenação de Curso Francisco Buarque Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em Março de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede EPEC Brasil. Coordenação de Colkreis AIM 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 AIM